Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? E hoje com a graça de Deus eu trago mais um programa Histórias Internas E meus irmãos, aqueles recados de sempre antes de começarmos o programa Muito obrigado a todos vocês que já estão ajudando, compartilhando Não deixem de deixar o seu like e de comentar A opinião de vocês é importante para mim, tá ok? Me ajuda muito nos meus estudos Não deixem de conhecer também a nossa loja, que é a Gearbest Tem todos os materiais importados para você e para a sua casa Não deixem de conhecer também a Rádio Reforma Interna EAD O curso de magia já se encontra disponível para vocês E também, para todos os irmãos que puderem Façam uma doação para a Rádio Pode ser pelo Apoia-se Ou também tem a conta bancária aqui na descrição do vídeo Todas as doações são bem-vindas e bem-utilizadas Para produzir conteúdo para vocês Se vocês gostam daquilo que é feito aqui Deem uma colaboração, não custa muito com o valor que vocês puderem doar Tá ok, meus irmãos? Bom, hoje eu trago para vocês a história da Carol Vamos lá João, eu tenho 33 anos, pode me chamar de Carol Minha avó benzia e ela continuou um pouco com os trabalhos da minha bisavó Quando eu tinha 15 anos, a minha avó faleceu E depois do seu desencarne, eu passei a ver espíritos Tanto acordada quanto dormindo Uma mãe de santo na época me ajudou Com algumas ervas que eu coloquei embaixo da cama como ela me orientou Depois de alguns dias, eu joguei-as fora E as visões pararam Passado alguns anos, comecei a ouvir as pessoas que faleceram E elas me pediam orações pelos entes amados Estes espíritos me mostravam a necessidade dos seus amados E passado mais algum tempo, passei a ver os orixás Pelo que eu acredito serem orixás Certa noite, um olho se abriu na parede E também conversou comigo Lembro dos diálogos Já vi Ogum, tanto acordada quanto dormindo Já vi um vestido de palha me olhando enquanto eu dormia Também já vi a Zia Baix Fui levada no lugar onde estava Oxum Vi muitos pretos velhos, baianas Mas eu, como sigo a religião evangélica, estava muito confusa e com muito medo Até que resolvi estudar E hoje estou aqui Pacificada e mais orientada Contudo, peço que você responda algumas perguntas Bom, vamos lá Primeira pergunta Por que os orixás me procuram? Minha irmã Os orixás existem dentro de nós E em tudo à nossa volta A visão que você tem dos orixás É uma benção Que a sua família espiritual lhe proporciona Para lhe fazer perceber que você não está sozinha Que eles estão sobre a guarda desses orixás Tanto quanto você E estão próximo de você o tempo todo Quando você vê uma representação de um orixá É uma benção Porque você tem o mérito para ver aquilo E essa informação vai fazer bem para você Tanto fez que você procurou seus estudos Independente da religião Você pode continuar sendo evangélica E estudando os orixás Você não tem a obrigatoriedade da religião O que você tem é o templo do seu coração Quando você passa a estudar Passa a entender Passa a ver que nem tudo é diabo Como alguns evangélicos erroneamente pregam Por falta de consciência Você passa a ver que esse mundo é um lugar muito bonito E muito legal para se viver Estamos sempre protegidos Estamos sempre amparados Nós, recebendo sempre esse auxílio E essa orientação Podemos ter a força e a energia Para fazer o nosso mundo um lugar melhor Pelo menos a realidade à nossa volta Segunda pergunta Por que depois que passei a estudar e falar Com espíritos de luz Minha saúde está muito melhor? Pelo simples fato que a partir do momento Que você deu mais abertura Para eles agirem junto a você A energia deles junto a você Obviamente seu estado energético melhorou E isso reflete tanto no seu humor Tanto na sua consciência Quanto no seu físico Sim, no seu físico A energia deles ajuda muito E essa que você viu coberto de palhas Que na minha visão é pai ou baloaê É o senhor da cura Então por isso que você pode notar Um estado físico melhor Pelo menos essa é a forma que eu acredito Terceira pergunta Procuro ouvir às vezes E até repito os vídeos da Rádio Reforma Interna Conheci seu ventania E sigo lendo também Eis a minha pergunta Quem criou a Terra? Deus Quem criou o ser humano? Deus Foi mesmo Satanás? Não Nosso espírito está realmente preso neste corpo? Preso não é a palavra Ele está tendo uma experiência Junto a esta matéria A sua consciência É uma parte de uma consciência maior Que é você Quando você vem para cá Você esquece quem você é Para ter novas experiências E aprender mais E somar mais conhecimento ao seu espírito E sendo assim Depois que você passa o desencarne aqui na Terra Você é recuperada Passa por todo o processo Do primeiro a fase do desencarne Retornando a parte espiritual Você vai rememorar Tudo o que você já sabia Mais esse conhecimento que você Tem aqui na Terra Ganhou aqui na Terra Por que Deus e Jesus Cristo Permitiu que fôssemos criados? Não é uma questão de permitir Que nós fôssemos criados, minha irmã Nós somos uma raça Os humanos Que foi criada para que espíritos pudessem habitar Nós somos mais uma fase de estudo Uma vivência de estudo Tanto aqui como os pleidianos E qualquer outra raça O espírito pode viver em qualquer raça Para ter o aprendizado que ele necessita ter Independente do planeta Independente da realidade O mesmo espírito Ele pode ter várias existências Tanto na Terra Quanto fora dele Dela Não é, digamos assim Um bicho de sete cabeças É simplesmente Fases da vida De uma pessoa Fases da vida De uma pessoa Que fica Vivendo Numa raça Num corpo Por algum tempo E depois pode ir para outro Para seguir com o seu processo De evolução Tá bom, minha irmã? João Muita gratidão Muito amor Salve, minha irmã Espero que minhas palavras Podam estar sendo auxiliadoras Para você Se algum dia puder falar Sobre os deuses antigos Seria muito bom João João, eu não vou a lugar nenhum Não tenho confiança Mas confio em você No Lúcio E também no Fernando Muito obrigado por tudo Minha irmã Muito obrigado a você Por compartilhar Essa experiência comigo E com todos aqui Que trabalham na rádio Me auxiliando E com todos os irmãos também Espero que Essa sua experiência E essa Minha opinião Possa ser enriquecedora Tanto para você Quanto para todos aqueles Que vierem a ouvir Muita paz Muito axé E até o nosso próximo programa Muita paz 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 Legenda Adriana Zanotto